de pensar, gostaria de saber de vocês se a rede, a internet, ela mudou o modo de pensar de vocês, ou então teve algum impacto, alguma influência no modo de vocês pensarem, sim uma outra pergunta agora para os padres, os sacerdotes que se encontram aqui, o que é a teologia? vocês não sabem? os padres sabem que é a teologia, uma definição de teologia, os seminaristas, estudantes de teologia, uma definição, pode vir aqui no microfone para dar a definição da teologia? os latinos usavam uma expressão, intelectum fidei, intelectum fidei, bom, português funciona, a inteligência da fé, se quiserem a tradução, a inteligência da fé, ou seja, significa pensar a pé, portanto se a rede muda o nosso modo de pensar, e a teologia é pensar a fé, portanto a pergunta é, como a rede, a internet, muda o nosso modo de pensar a fé, capítulo? vocês entenderam? me parece interessante, como a pergunta, essa pergunta parece para vocês interessante, sim ou não? e agora, por piacere, estudiate ciberteologia, estudiate ciberteologia, portanto, eu motivo vocês a estudarem ciberteologia, mas como a ciberteologia ainda não existe de forma muito verdadeira, concreta, então todos nós somos chamados a este trabalho impecável, portanto todos nós estamos convidados a esta tarefa bem impecativa, pensar a fé no tempo da rede, pensar a fé no tempo da rede, eu disse ontem, a tarde no seminário, que o nosso cérebro, existem neurônios conectados, em conexão na rede, na internet, não são os neurônios que estão conectados, mas as pessoas, as pessoas, não fios, não cabos, mas pessoas, nós lemos a mensagem do Papa, sempre, é que o continente digital, antes de ser uma mera realidade tecnológica, é, antes de tudo, um lugar de encontro, entre homens e mulheres, pessoas, cujas aspirações e desafios, não são virtuais, não são virtuais, mas reais e tem necessidade de uma resposta concreta. Estas palavras do Papa Francisco são palavras fundamentais. Lugar de encontro entre homens e mulheres. Mulegues. Mulegues. A... Mulegues. A... Allora dobbiamo repensare... Nós devemos, portanto, repensar... ...la nossa fede... ...la nossa fé... ...alla luce de questa intuizione. A luz desta intuizione. Grazie alla rede, nós vivemos uma vida connessa. Graças à rede, nós vivemos uma vida conectada. E o Conselho Vaticano II, na Gaudium et Spes... O Conselho Vaticano II, na Gaudium et Spes... Número 5... Número 5... Diz que as tecnologias... ...cambiam o modus cogitandi latino. O modo de pensar muda, portanto, as tecnologias mudam o nosso modo de pensar. E... ...questo é o que dizia o Conselho Vaticano II. Giovanni Paolo II... Já o Papa João Paolo II... ...nela sua lettera apostolica, Il Rapido Sviluffo... ...na sua carta apostolica, O Rapido Desenvolvimento... ...ha individuado 5 lugares de impacto... ...dei processos mediaticos... ...sulla vida de um homem. Ele... ...sí, ele apresenta 5... ...luogos de impacto... ...5 lugares de impacto... ...des processos mediaticos. ...des processos mediaticos. ...la formação da personalidade. Primeiro... ...é a formação da personalidade. ...l'interpretação... ...dei legame afetivo. ...a interpretação... ...dos... ...dos laços afetivos. ...é... ...l'educação... ...la educação... ...la difusão da cultura... ...la difusão da cultura... ...lo desenvolvimento da vida social, política e economica. ...o desenvolvimento da vida social, política e economica. Portanto, a rede intervém de forma muito forte... ...en todas as nossas experiências humanas. Por isso a Igreja deve ser em rede. Por isso é que a Igreja deve ser presença na rede. Porque os homens estão na rede... ...e os homens emparam a pensar em rede. ...e os homens eles aprendem a pensar na rede. Por esse motivo, o Papa Francisco, no Evangelho Gaudio, número 20... ...por esse motivo, o Papa Francisco, no Evangelho Gaudio, número 20... ...represo na letra que habíamos escoltado. ...esse texto que foi apresentado na mensagem que nós há pouco ouvimos. ...por isso, em tal contexto, os canais digitais são um campo fundamental... ...na nova saída missionária. Fundamental. Portanto, a rede é um ambiente... ...dove formamos o nosso pensamento. ...dove formamos o nosso pensamento. ...dove vivemos as nossas relações. ...dove esprimamos a nossa fé. ...dove expressamos também a nossa fé. A este ponto, dobbemos... ...ragionar, refletir, pensar teologicamente. Neste ponto, nós precisamos pensar teologicamente... ...la rede. ...ma, fino a este momento, até este ponto, foram, sobretudo, os sociólogos que refletiram este tema. A refletir, por exemplo, como as religiões estão refletindo, estão presentes na rede. A teologia se ocupava, obviamente, da comunicação. A teologia certamente se ocupou com a comunicação. E, por exemplo, existe a teologia da comunicação. E, por isso, existe a teologia da comunicação. Cioè, o que significa teologicamente comunicare? Ou seja, o que significa teologicamente comunicare? E, portanto, se começa com Deus. Porque Deus não é sozinho, não? Deus não é sozinho. Deus não está sozinho. Porque é trinidade. Porque Deus é trindade. É comunicação. É comunicação. E assim por diante. Depois, existe a reflexão pastoral da comunicação. Portanto, existe a reflexão teológico pastoral. Depois, há uma reflexão, como eu disse, mais sociológica sobre como a religião se expressa na rede. Mas tudo isso não basta mais. Mas tudo isso não basta mais. É importante fazer teologia da comunicação. Mas, ormai, a comunicação não é uma coisa diferente em relação à vida. A comunicação não é só uma coisa profissional. Mas é uma dimensão antropológica. Mas é uma dimensão antropológica. E hoje, graças, por exemplo, ao blog... Por exemplo, graças ao blog... Alguém aqui tem um blog? Graças ao blog, até mesmo o jornalismo, graças ao blog, está se transformando de uma profissão a uma realidade simplesmente umana. Ciascuno de nós pode abrir um canal de informação. Cada um de nós pode abrir um canal de informação. Portanto, refletir teologicamente sobre a comunicação é importante, mas não basta. É junto o momento de fazer um passo avalto. Nós precisamos dar um passo adiante. E a pergunta é esta. Como a lógica da rede... Como a lógica da rede... Com as suas potentes metáforas... Que trabalham com o imaginário... E sobre a inteligência... E sobre a inteligência... O significado da comunhão eclesial... A revelação... A liturgia... Os sacramentos... Os temas clássicos da teologia sistemática... Se nós estamos convencidos que a rede muda a lógica do pensamento... Nós estamos chamados a um trabalho extraordinariamente impecativo... De pensar a fé na lógica da rede. De pensar a fé na lógica da rede. Que parte da experiência da fé... Dala vossa experiência de fé... Da experiência de fé que vocês fazem... Da experiência que é plasmada pela consciência da própria rede. Nós também temos que reformular uma linguagem simbólica... Que parte da transcendência. Que parte da transcendência. Nós temos necessidade de novos símbolos. Por exemplo... Sabem o que é a comunhão dos santos? Por exemplo... Vocês sabem o que é a comunhão dos santos? No seminário nós também falamos sobre isso. Procurem agora imaginar, pelo menos durante dez segundos... O que é a comunhão dos santos. Imaginem... Provo a interpretar... Ou procurar interpretar... A comunhão dos santos é uma experiência... De relações... Muito profunda. Estremamente profunda. Onde a nossa alma... O nosso corpo... Comunica... Pienamente... Entra em comunhão... Profundamente... Com outras pessoas. Al di lá das barrieras do espaço e do tempo. Para além da barriera do espaço e do tempo. Procurem agora pensar... Na experiência que vocês têm... De social network. Com as redes sociais. Persino Facebook. Até mesmo Facebook. O que acontece ali no Facebook de vocês? Podem estar em relação... Com pessoas que vivem em outros lugares. Para além do tempo. Para além do tempo. Esprimando um desejo de amizade... De afetuosidade... De carinho. Que vai além dos limites... Ordinários da nossa experiência. Que vai além dos limites... Ordinários da nossa experiência. Ieri... O meu profilo Facebook... Era pieno de fotografias... De selfies com vocês. Ontem... Percebi que no meu Facebook... Estava repleto de fotografias... De selfies... Que com vocês. Que eu fiz com vocês. E amici vostri... E amici miei... E amigos... De vocês... E meus amigos... Hanno fatto... Curtir... E... Curtiram... Essas fotos... Hanno comentato... Fizeram comentários... Algumas fotos... Hanno recebuto... Persino... 200 curtidas... Algumas fotos... Inclusive... Chegaram a receber... 200... 200 curtidas... E com... Espanhol... Português... Inglês... Italiano... Em todas essas línguas... Gente... Ou seja... Espanhol... Inglês... Português... Italiano... Vejam como... O desejo... De estar em comunhão... É muito visível... Espiritual... Espiritual... Teológico... Que nos põe a agir... Que nos move a agir... Que nos move a agir... Um fenômeno gigantesco... De uma humanidade... A compreender... Como esse fenômeno... Gigantesco... De uma humanidade... É presente... No plano de Deus... De uma humanidade... Está presente... No plano de Deus... Em relação... A humanidade... Qual é... A vocação... Da rede... Do projeto de Deus... Em relação... A humanidade... A qual... Nós estamos chamados... Esta é... A função... A tarefa... Para a qual... Somos chamados... E isto é... Muito bem presente... Nela consapevolezza... Dela chiesa... Isso está muito presente... Na própria consciência... Da igreja... Que é muito... Consapevole... De l'intelligenza... Colletiva... Que se esprime... Em rede... Que ela... É muito consciente... Da inteligência... Colletiva... De se expressar... Na rede... Que é fruto... De uma forma... De experiência... De comunión... Que é fruto... De uma forma... De experiência... De comunión... O cardinal... Que era... Ludwig Müller... O cardinal Müller... Que é o prefeito... Da congregação... Para a doutrina da fé... Nel novembro de 2012... Em novembro de 2012... Prima de ser prefeito... Antes dele ser o prefeito... Da congregação... Para a doutrina da fé... Aveva colto... Esta sfida importante... Ele acolheu... Este desafio importante... Ele disse... La responsabilidade... Della chiesa... A responsabilidade... Da igreja... É... Nella formazione... É... Nella formazione... Está... Na formação... De uma cultura... Humana coletiva... De uma cultura... Humana coletiva... Para a qual... La società... Odierna... Para a qual... A sociedade... Atual... Com a sua rede... De conexiónes... Internacionales... Com a sua rede... De conexiónes... Internacionales... Fornisce... Ótimos... Presupostos... É... El trabalho... Répar a habilidade... A mente... Verá... Verá... Ver as iddias... Đó... Verá... 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 Ver%tá... Vedá... Verá... Ver... Tendo uma experiência de inteligência coletiva que é um dos frutos daquilo que o Papa com o Conselho Vaticano II definiu o povo fiel de Deus em caminho. Obrigado.